Beleza pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Fallout Nivek De uma resolução de PC, mas também tem para Xbox 360 O que é isso aqui? E Playstation 3 Aqui vamos continuar explorando aqui no último vídeo Não tivemos muito sucesso, né? Eu acho que eu vou pra cá Deixa eu dar um zoom aqui Vamos pra cá primeiro Ok Já localizei aqui na agulha aqui da Da direcionamento Vamos lá E teve alguma ação, né? Alguma emoção no último vídeo, mas Nada demais Não encontramos nada assim Relevante, né? Mas Vamos com Com esperança De que vai ser diferente E então A luta começou Mais inimigos Eita Essa é granada É explosiva ou o que? Ficar aqui no cantinho Só na Na malamolência Só vendo aqui o povo Já foi Tem que procurar um local pra É... Um local pra Pra descansar Tô com a vida muito baixa Tá, descobri aqui Estação de bobeamento Tá vermelho? Por que tá vermelho? Não é pra entrar aqui? Não! Ela tá desarmada Opa É Tipos é um Stimpak também, né? Economia tá demais Deixa eu usar aqui Itens Pra que economizar tanto, né? Medicina hoje É só efeito Então é só Por tempo Por tempo limitado Pronto Pronto Tá aqui na cabeça Já vai aparecer aqui Já Pra ficar aqui no cantinho Beleza Agora Agora eu não levei nenhum tiro, né? Não precisa nem usar o Stimpak Por que tá tudo roubo aqui? Você é do Do diabo aqui Deixa eu ver se tem alguma coisa interessante aqui nesse Não tem nada aqui não Interessante Tá tudo vermelho, ó Como se fosse Roubo Pegar aqui Daqui a pouco eu vou ficar lotado Ó É roubo Esse eu não entendo Ó lá Perdi karma Por que é roubo aqui? Tô roubando de quem? Tem umas coisas nesse jogo que eu não entendo E é só isso aqui também Não tem mais nada não Ah Vou perder karma, mas Não faz sentido Essa perca de karma aqui Não tô roubando nada Tem ninguém aqui Tem um monte de De find Enfim Nada demais Vamos pro próximo Fundição New Vegas Próximo Próximo ponto de interesse, né Não é bem um objetivo Eu que tracei como objetivo, mas Não chega a ser um objetivo Propriamente dito Explode Uma puta Falta de sacanagem Será que tem algum lugar pra deitar? Isso aqui é o que? Deixa eu ver se tem algum lugar pra deitar aqui Ah, tem É local pra É local pra caramba Deixa eu ver Enquanto isso mata lá Pelo menos aqui não tá Aqui não tá roubo, né Não tá contando como roubo Pelo menos isso Deixa o pau comer lá Porta do território Para o território Dos diabos Hum, tem um diabo aqui também Combustível 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 Tá Acho que tem mais NPCs aqui Ah, é robôs São robôs Tá, eu acho que acabou Queria um lugar pra Descansar mesmo Nunca vim pra esses lugares aqui Da outra vez que eu Que eu joguei Isso aqui é novidade também pra mim Deixa eu ver aqui Um senhorasso Caixa de ferramentas Nada Caixa de metal Eu vi que tem aquela porta lá Mas Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui Manômetro Não tendo nenhum Nenhuma pegadinha aqui Tá bom É isso É, algumas munições Mas Nada de mais O que é esse? Vamos entrar aqui nessa porta Ué É outra saída Tem inimiga aqui? Tem Bastante Tá, vamos pro próximo aqui Poço de gasolina Ô, 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 ô Ficar aqui escondidinho Opa Granada Granada, dinamite, sei lá Ficar aqui mocado Vai, minha filha Vai lá Saco Errei tudo Errou tudo Deixa eu Deixa eu usar aqui o feedback Consegui errar tudo Pegar isso aqui Errei tudo De plasma É, nada Nada surpreendente Mas é alguma coisa, né Aperta o botão errado Aqui eu já descobri Ah, eu tenho que entrar aqui Eu tenho que entrar aqui Pra vir pra cá Pelo que eu entendi É dentro de uma Não, não quero vir pra cá, não Eu vou vir pra cá, então Vou teleportar pra cá Porque lá é dentro de uma dungeon Não é só uns grilhinhos Não dá nada, não Aqui, ó Vamos pra cá, então Não vou nem dar Não dá nem conversa Pros grilhinhos, não Passar longe Desses Boizinhos aqui Porque são bravos Não gostam que chegue a perto Tem que fazer uma Eu acho que eu não estou andando 100%, né Não estou andando bem Tem que usar a maleta do médico Deixa eu ver aqui Ah Continuo andando Então é isso assim mesmo Pensei que eu estava andando com dificuldade Mas não Engraçado Algumas partes tem mais vegetação Outras menos Inimigos ali na frente É pra cá Deixa eu ver Eu estou quase em cima aqui Do local Onde que é? Onde que é? É aqui? Mapa de chance Rocha oca Aqui que é o ponto de interesse? Tá Vamos pra esse caverna aqui Deixa eu ver se tem alguma coisa interessante lá É, eu estou Ultimamente eu não estou com muita sorte não Nessas explorações minhas No vídeo passado Nada de interessante Nesse vídeo até agora Nada de bom É, teve alguma ação, né Alguns inimigos Mas 65 XP Ainda bem que eles Bugaram ali Caverna de Nopá Vamos lá Vamos ver se tem alguma coisa interessante aqui Com a certa calma Que Meu HP não encheu, né Tive algumas Alguns embates Violentos Ô, 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 ô Tá cheio ali Vou chamar ele ali E vamos dar o pinote Só de longe Só de longe Só de longe Dando apoio É Vamos ver se tem alguma coisa aqui, né Os esqueletinhos aqui não tem nem nada pra Esse cara aqui Não Tem um aqui Super Mutante Mestre .50 Caramba Fat Man É, depois dessa Fat Man Deixa eu Fazer aqui uma Uma troca Ok Já deu uma liberada aqui no Nos itens Acho que era isso É Era isso É, tá bom Conseguimos uma arma Uma arma relativamente rara, né Que é a Fat Man Vou dar o pinote aqui Vamos pra cá, não é Tá bom Tá ruim, não Esse pôs de gasolina Será que eu tenho que Deixa eu ver se eu consigo direto Se não, eu tenho que entrar Numa Uma coisa E tal e coisa Que eu não achei até agora Quando eu Parece que quando eu Eu quero um negócio É um local pra dormir Vai ficar um século Pra achar Eu acho que aqui Deve ter O cara que tem aqui Vamos ver Esse Trêle abandonado Aí E é só chorar pro jogo Que ele te dá Nem sempre funciona Mas Às vezes pode funcionar, né Tampinha Munição O que que é isso? Fixer La Fantoma O que é isso? Não, eu sei que é um Eu sei que é um Um livro, né Tipo assim O que que esse livro dá, né Tá fechado Não tem nada aqui dentro Aqui tá fechado Procurar aqui por dentro Só tem colchão Vamos dar uma olhada Em cima Ih, tem um cara morto aqui Coitado Tem muito tempo Não dá nem pra Não dá nem pra mexer Tem muito tempo Que esse cara morreu Não dá nem pra Vasculhar o corpo dele Olha Que bom, hein Deixa eu até Aproximar aqui Aqui é água suja Armadura Pesada É pra quem gosta É pra quem gosta Tampinha Maleta médica Steam pack Stead Cartucho Missão, né Nada aqui Acho que é isso É, peguei algumas coisinhas aqui Tá interessante Não vou reclamar, não Não vou reclamar, não Opa Pode dispensar Nenhum cantinho Fazer o cantinho Que isso é menos Acho que vai ter Eu não descobri ainda Que o Ponte teria Esse posto de gasolina Bom, então Lá no posto Já dormi Isso aqui pelo jeito É radiação Exatamente Deixa eu dar a miguela aqui É Bom, descobri o posto Aqui entra, não Não, é só um ponto só Não tem nem local pra entrar Tá Aqui tá tudo Ou tudo que dá Por enquanto, né Alambique Vamos ver esse alambique aí Tá, até que Esse Acho que esse vídeo Deu até pra Pegar algumas coisas Interessantes Até que não dá pra Reclamar, não Teve alguns embates Pegar algumas Algumas coisas Interessantes Vamos ver esse alambique Onde que tá, hein Tá escondido Esse alambique Tem que dar uma miguela aqui Que esse jogo Ele não sabe Se ele te Deixa você subir Se ele não deixa Tem que ir meio de lado Tem inimigo aqui Ah é Aquelas Mariposas Sei lá o que Vespa Aqui que é o alambique Vamos lá Vamos entrar É Tá um pouquinho jogado Esse alambique aqui Bloqueado Deixa eu ver Aqui se tem alguma coisa Interessante Não Só tem lixo Vamos Abrir aqui Opa Tem um local maior aqui Uma cama Caixa Esse negócio pesa Cola mágica Munição Já compensou Caixa Caixa de explosivos Maleta Maleta É Difícil Deve ter alguma coisa interessante aqui Opa Esse .50mg Que eu não sei o que que é Não sei que é a munição Mas não sei qual arma Exclusivo C4 Granada Granada de centiária Primeiro socorro Compensou 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 Já bati o martelo Já foi proveitoso aqui Livro de ciências Era Alambique Mas Estava Desenvolvendo Alguma arma Aqui Radiação Alguma coisa Nesse sentido Gostei desse Alambique Aqui Deixa eu ver Switch Será que eu consigo acessar Esse aqui Testar né Vamos explorando Esse perk Que eu peguei Para abrir tudo Abrir assim Onde que tem ponto de interesse É muito bom Porque você vai descobrindo E você vai Melhorando O arsenal E também Explorando o jogo Para quem gosta De jogos de RPG É um É um Prato Muito bem servido Caso abandonada Está escuro aqui Já vou sair Está muito escuro Se eu estou vendo Se eu estou vendo escuro Quem está assistindo O vídeo Está vendo Muito mais escuro Ainda Rapaz O povo Tudo aqui Esperando Nós Ganhou um bônus O povo aqui Safado Só malemolente Só malemolente Esperando nós Sair Tá O ponto aqui na frente É Descobrimos Descobrimos Alguns pontos Interessantes Cadê O malandrinho É da gangue É Gangue dos escorpiões Nem sabia que tinha essa gangue O que é isso aqui Não é nada Gangue dos escorpiões Cara de canivete Acho que está abafando É esse ponto aqui É esse aqui Vamos entrar O que temos aqui Não lembro de ter entrado Opa Não lembro de ter encontrado Essa gangue aqui não Esperar aqui Ficar mais tranquilo Ué Saiu correndo Opa Gangue dos escorpiões É Oller Esse aqui tinha até nome Será que era o chefe deles? A maioria de canivete Será que eles tinham Eu estou pensando Será que eles tinham Alguma quest? Eles tinham nomes Pode ser A quest para quem estava fazendo Alinhamento com os legionários Só que eu cheguei aqui E já ficaram agressivos Não teve nem opção Ó, Ivete Ó, Ivete Tá vendo? Não é nome genérico Igual a esse aqui Ivete Roller Então acho que Tem cara de ser Tem cara de ser Lá dos legionários Mas enfim É inimigo, né? É inimigo, né? Tem que matar Não tem o que fazer Não tem o que fazer Não tem o que fazer É fácil Eu não vou esperar Muita coisa, não Então Opa, médio É o bloqueado Do bloqueado, né? Mentals É Posso exigir Muita coisa, não Aqui eu já vim Acho que não vim aqui, não Bloqueado médio Ah Tá bom É uma gangue pequena, né? É nada demais Eu não tinha nem visto Na outra vez que eu joguei Eu não tinha nem visto Essa gangue Não lembro nem de E essa gangue ter existido Os escorpiões Os escorpiões É Aqui não tem nada pra cima Aqui a saída Ah, tá bom Conheci uma gangue nova Já desimei Vamos pra mais uma aqui Thorne Vamos pra esse Thorne Vamos ver se nós vamos encerrar o vídeo com chave de ouro Vai ser bem que esse vídeo Esse vídeo teve Até bastante ação Vem Ó, jogando um pinamite Safado Não tinha nem arma Tinha nem arma Tava sozinho Opa Isso aqui Boeira inacessível Não deve ser alguma quest Aqui ó Thorne Isso aqui Uma plantação Tá vendo? As pessoas Mesmo no mundo pós-apocalíptico Elas tem que dar um jeito Pra plantar Vegetais Aqui ó Tá vendo? É uma horta Improvisada É Que é o mundo pós-apocalíptico Mas as pessoas Estão Tentando ter Suas vidas Isso que eu acho legal Poço pra Thorne Thorne esse poço Então É genérico Deixa eu ver se tem nome Não tem nome Tudo genérico Vamos entrar nesse Thorne aqui Vamos ver se é genérico Genérico Hum, está fechado agora Como assim? Tem que deixar passar Vamos ver aqui Se ele abre Ah Tem uma hora que ele abre Da hora que ele fecha Ah, não é uma dungeon não As pessoas vivem aqui Cara, não conhecia Esse lugar Você vê Guarda Não conhecia nem esse lugar Que era alguém Que tenha nome aqui Pra conversar Cara, que louco É porque que é Tipo um Local seguro Red, Lucy Que lugar é esse? O tremendo O tremendo É Ou Se você tem o que é necessário O que você quer saber? Eu estou ouvindo. Passe e você pode ter uma resposta. New Vegas tem muitas faces, estranho. Apesar de tudo, ela nunca será toda. Quando a terra luta você, quando lutando para a sobrevivência é a norma, seus vizinhos se tornam ou inimigos. O Oeste é uma parte de New Vegas, apenas como é uma parte da terra luta. No fim, estranho, nós precisamos de ambos para continuar fazendo nosso destino. O Oeste atrapalha todos os tipos de viajantes, incluindo mercantes e agricultores. Eles vêm aqui para exchangear seus produtos ou para procurar proteção. A nossa comunidade oferece o suficiente comida, roupas, armas e medicina para encorajar o mercado e para armar nossas defenças. O Oeste demonstra, além de qualquer outra coisa, que nós somos self-sufficient. O nosso sangue deserto tem sobrevido até os maiores espíritos da terra luta. Eu estou ouvindo. O que você quer saber? Sobre como que é aqui, com as regras. As regras são simples. Minhas criaturas lutam por nosso prazer. Você pode betar em um contender, e ganhar um dobro se você escolher o victor. Mas você pode ganhar uma maior parte se você riscar sua pele em torno. Ganhe uma luta, e eu lhe darei um corte imediato das ganhas. Eu não tolero ninguém que interfere com as lutas. Me ofendem e seu sangue será o próximo a sepilar. Além disso, qualquer coisa vai acontecer. O que vai lutar no próximo desafio? O que vai lutar no próximo desafio? Eu estou ouvindo. O que você quer saber? Você arranja lutas personalizadas? Minhas criaturas são caras para encontrar, caras para cumprir, e caras para manter. Se o seu prazer é ver eles cumprem na sua vontade, eu vou lutar apenas depois que meus custos são cobrados, estrangeiro. Esses custos vão mudar, dependendo da sua escolha de lutadores. Também, eu só vou permitir que lutar certas lutas no Thorn. Eu vou te ajudar a montar melhores matchs. Você paga, você bete, e eu lhe darei o espectáculo mais maravilhoso neste mundo. Estamos claros? Eu não vou falar que eu quero lutar não. Vai que eu morro aqui. Mas eu posso apostar, né? Só para ver como que é. Eu vou voltar, estrangeiro. O que você quer saber? Você está pagando por isso. O que vai deixar hoje no Thorn, estrangeiro? Quanto? Quanto? O que é o branco e o azul? Os Thorn estão ansiosos por sangue. Pague meus custos e a luta começará em cedo. Você conseguiu. Agora, eu vou aproveitar a carnagem. Tá bom. Só para curiosidade mesmo. É. É isso. É tipo um... Coliseu, né? Coliseu pós-apocalíptico. Interessante. Não conheci esse lugar. Joguei a primeira vez sem conhecer isso aqui. Isso aqui é a saída? É. Deixa eu ver. Parece que eu tinha uma porta. Aqui, ó. Requer chave. Será que tem... Tem quest aqui? Jaulas. Aqui é onde que cria, né? Tá. Olha, bem feito, hein? Mostra até onde que cria, as coisas e tal. Eu quero ver se tem quest. Aparece com o outro norte. Ele é pra sair. Jaulas. Hum. Aqui é onde que a chefa fica. Eu não posso pegar nada aqui que é considerado roubo. Mas aqui é o... É, mas não tem... É. Não tem quest aqui. Quest, quest... Mesmo não tem. É mais pra passar tempo, né? Deixa eu ver se... Esgoto norte aqui. Se é pra sair. Não, não é pra sair, não. É uma dungeon. Não sei se é uma dungeon, né? Tô achando. Nunca tinha vindo... Vindo pra esse lugar. Esse é quem? Só uma coisa ruim sobre a Thorn. Ele traz todos os idiotas, assolos e top-siders. Não, não. É uma dungeon, não. Nossa, eu tô dentro... Dentro, dentro do negócio. Que é dentro do outro negócio. Que é o quê? Ordem. Não leva a lugar nenhum. Deixa eu... Clarear aqui. Deve tá muito escuro. Tá escuro pra mim. É, não melhorou muito, não. É, eu acho que eu vou sair lá pra... Pra superfície. É. Vamos lá, o tal de Thorn lá. Porta para o Grey. Agora deixa eu... Escurecer um pouco. Tá. Deixa eu ver aqui se eu já descobri esse local. Ué, eu tô dentro do negócio? Eu acho que eu tô dentro de uma... Dentro da... Da Thorn ainda aqui. Tem que acessar aqui por dentro. Tem npc aqui com nome, ó. Tem npc com nome. Enfim, pessoal. O vídeo vai ficar por aqui E no próximo vídeo eu vou explorar essa área aqui Que eu nunca tinha visto essa área aqui Beleza? Vejo então vocês no próximo vídeo Falou e fui!